Olá, sou o Vasconcelos do Portal Procursos e vou apresentar para vocês o terceiro módulo do desenvolvimento do sistema aqui de delivery, que é o delivery interativo, onde nós, nesse terceiro módulo, vamos criar toda a parte aqui de cadastro das categorias, criar também o cadastro dos produtos, relacionar esses produtos com as categorias, criar cadastros aqui também para a gestão dos clientes, de fornecedores, de bairros com as localizações ali, vamos dar início também à introdução dos relatórios aqui dentro desse módulo, vou mostrar um pouquinho com mais calma aqui para vocês, lembrando que esse é o terceiro módulo, é ideal que você faça o módulo inicial, que é o template, se você já souber e estiver tranquilo aí com essa parte do template, pode partir para o segundo módulo, onde nós começamos então com a parte do painel, banco de dados e toda a estrutura aqui de login, só repaginando, então nós fizemos no primeiro essa estrutura aqui, onde você vai ter os templates, vai poder selecionar aqui, por exemplo, no modelo mobile, nada disso aqui ainda nós buscamos, tudo isso vai vir a partir do segundo módulo ali, com a parte do painel, então ainda nós temos que trazer ali, eu vou entrar aqui no sistema, que é onde nós fazemos então a estrutura e o acesso ao painel administrativo, caindo no painel administrativo, nós já temos algumas coisas aqui criadas, nesse terceiro módulo que foi feito foi o seguinte, a listagem e cadastro dos usuários, com toda a gestão de inserção, edição, temos também a parte aqui de demonstração dos dados, tá, exclusão e opções de ativar e desativar registro, isso você vai encontrar também nas outras páginas aqui, então na maioria delas, aí nós temos o cadastro de clientes, temos o cadastro aqui de fornecedores, todos os dados aqui fictícios, está somente para preenchimento mesmo do sistema, fiz cadastro também de bairros e locais, onde nós podemos cadastrar um local, né, se for um interior, por exemplo, as cidades que entregam e o valor de taxa de entrega por cidade, se for uma cidade maior, igual por exemplo aqui em Belo Horizonte, cadastro os bairros e o valor de taxa que vai ser entregue para cada um daqueles bairros, ou pode ser por região, é você quem vai determinar e definir isso aí, ok? Aqui os cadastros também de cargos, né, que são utilizados e relacionados aqui aos usuários e funcionários do sistema e aqui a parte de cadastro de categorias, aí nós vamos poder fazer então as categorias, definir a cor delas, que são aquelas cores que vão ser exibidas no início, tanto poderão ser exibidas as cores, quanto as imagens, tá, depois nós vamos fazer uma gestão para isso aí, essas categorias são relacionadas a quem? Aos produtos que são cadastrados aqui, ó, os produtos eu fiz muita coisa para ele, então além dele ter aqui as opções de edição, né, e tudo mais, ele vai ter também a opção de entrada e de saída, tá, então eu posso aqui, por exemplo, colocar uma quantidade de saída e um motivo de saída, ou também posso colocar uma entrada, isso é para você poder fazer a gestão do seu estoque, então imagina que teve perda de produtos, sumiram alguns produtos, quando você foi totalizar, não tem mais aquela quantidade, então você consegue dar entrada e saída, e também aqui opções para nós podemos criar adicionais, por exemplo, nesse sanduíche, vamos supor que ele tenha uma estrutura aqui, ó, de 20 centímetros, né, vou colocar aqui o valor dele, e aqui uma descrição, sanduíche, 20 centímetros, não é muito comum isso aqui, só estou dando um exemplo, é mais comum em algumas outras variações, como pizza, um açaí de 300, outro de 500, então isso são variações que nós podemos criar aqui para os produtos, ó, vamos supor aqui, ó, 25 centímetros, e assim vai, né, você poderia estar aplicando essas informações e para cada variação daquele produto criar um determinado valor, como eu fiz aqui na pizza, então a pizza nós temos grande nesse determinado valor, média e pequena, e na hora que ele for selecionar no delivery, vão ser apresentadas essas informações aqui para ele, tá, com essa estrutura aí, além disso, nós temos também opções para poder lançar aqui, ó, os ingredientes, né, do que vão na pizza, e também opções para poder adicionar, né, lançar os adicionais, porque na hora que ele estiver selecionando aqui, ó, vou colocar lá para vocês poderem ver novamente, aqui ele selecionou a opção de pizza, então aqui, ó, as variações dela, pequena, média, grande, aí vai ser apresentado aqui com aqueles determinados valores, né, aqui, ó, a opção para ele poder colocar os adicionais que foram inseridos lá, ou retirar ingredientes, então tudo isso previamente tem que estar cadastrado aqui dentro do sistema, e é justamente nesse módulo que nós fizemos esses cadastros aí, ok, aqui vai ter informação também de produtos que estão com estoque baixo, né, aqueles que têm gestão de estoque, alguns produtos não possuem gestão de estoque, entradas e saídas que você tenha feito aí no seu estoque, e aqui eu fiz também um relatório rapidinho de produtos, para que ele possa mostrar esses produtos, para nós podermos também dar o pontapé inicial, né, da entrada nos relatórios, que o próximo módulo vai ser o módulo de financeiro, quantas a pagar, receber, compras, já vou também dar uma introdução a vendas, mas vendas ainda precisa, depende da gestão dos pedidos, né, mas tudo que der para adiantar do financeiro já ficará adiantado no próximo módulo, inclusive com os relatórios, então espero que vocês gostem aí, que acompanhem na sequência todo o projeto, para você montar todo o seu delivery aí, passo a passo.